Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento e rara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Eleições 2022. Começa a campanha eleitoral. Nesta edição, você vai ver uma análise completa sobre os desdobramentos da disputa presidencial e propostas dos candidatos. Na geopolítica, Estados Unidos anunciam acordo econômico e comercial com Taiwan e tensão com a China aumenta. Preço do gás natural na Europa se aproxima das máximas históricas em anos e o agro monitora efeito no custo de fertilizantes. Há um mês do início do plantio da safra 22-23, tudo o que você precisa saber sobre economia no Brasil e no mundo. E na pecuária, você vai ver que a imprensa chinesa sinalizou a possibilidade do país suspender compras de carne da Austrália e Nova Zelândia. O alto risco de febre afetosa no rebanho dos países é apontado como principal motivo para embargo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, o Hora H do Agro já está no ar. E nesta semana começou oficialmente o período permitido para a exibição de propagandas eleitorais nos veículos de comunicação. As eleições começam a ganhar mais destaque a partir de agora e o foco do agronegócio estará tanto nos desdobramentos da disputa como nas propostas de cada candidato. Para a gente analisar este tema eleição, eu gostaria já de receber os nossos convidados. Paulo Pouzonoff, colunista da Gazeta do Povo, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, uma satisfação recebê-lo. A Kellen, Paulo Figueiredo também, o prazer é tudo meu, claro. Muito obrigada pela sua presença. Paulo Figueiredo, comentarista da Jovem Pan, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, uma satisfação tê-lo conosco. Toda minha, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Vou chamar então pelos sobrenomes, Pouzonoff, diga pra gente qual o cenário que temos neste momento para as eleições presidenciais. É, o cenário a gente tem, bem, a gente não pode deixar de falar que existe aí essa ideia que surgiu da terceira vila, não vingou e a gente tem dois polos, né? A gente tem Bolsonaro e Lula, Bolsonaro, que tem uma ligação muito forte com o Agro e o Agro com o Bolsonaro, questões, o Lula nos primeiros governos também teve uma, viveu uma relação, não viveu uma relação hostil com o Agro, mas aí a gente tá falando de um outro Lula, né? Bastante diferente daquele do primeiro governo e eu acho que o que preocupa o Agro nesse momento com relação à possibilidade da vitória do Lula é a radicalização do discurso, né? Aquele Lula que foi economicamente responsável, que foi até entre muitas aspas, tá? Muitas aspas mesmo, mais liberal, ele vem aí com um discurso que eu acho que preocupa bastante o Agro, acho que pra gente entender essa, 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 esse confronto, né? Esse conflito entre aí as possibilidades com Jair Bolsonaro e com Lula, a gente tem que usar três palavrinhas, né? Primeiro é intervenção econômica, a gente tem o Bolsonaro com propostas que são menos intervencionistas, a gente tem o Paulo Guedes ali à frente do Ministério da Economia, então em momentos, né? O Agro mexe muito com a economia, evidentemente, porque é a principal força econômica do Brasil, é um governo mais intervencionista, que é a proposta de Lula, tende a mexer mais, né? Você tende a ceder esse poder maior ao Estado pra, de repente, mexer com a seu faturamento, sua retabilidade, seu trabalho mesmo. A corrupção é importante porque a corrupção tá ligada muito a investimentos em infraestrutura e isso pro Agro é fundamental. A gente não ouviu falar de corrupção nos últimos três anos, apesar de algum barulhinho aqui e ali, a gente sabe que a gente teve um trabalho de infraestrutura que eu acho que é bastante interessante. Por outro lado, a gente tem todo um histórico aí que eu acho que o espectador conhece. E MST, né? Essa é uma sigla aí, não é uma palavra, é uma sigla que eu acho que mexe com os brilhos de todo mundo, não só quem tá envolvido com o agro e novamente aí eu tenho que trazer aqui a radicalização do discurso do Lula e isso é muito preocupante realmente pro Agro. Interessante os pontos que você já coloca pra essa análise inicial, apontando com certeza uma polarização entre Lula e Bolsonaro, uma terceira via que não vingou e apostando aí na palavra radicalização, seja pela questão de econômica, né? Uma intervenção que possa acontecer numa eventual avanço do PT sobre a nossa economia, a corrupção foi um tema trazido aqui pelo Pozonoff e também os riscos que o próprio agronegócio acompanha e monitora sobre um ganho de força de movimentos como o MST. Excelentes pontos pra gente começar a nossa conversa. Figueiredo, gostaria de ouvir as suas avaliações sobre esse momento, né? A gente tem agora o início das campanhas eleitorais, nos veículos de comunicação, isso de alguma maneira pode mudar a corrida eleitoral? O que nós temos de cenário dado até agora na sua avaliação? A avaliação que o Pozonoff fez foi correta. Eu acrescentaria que houve uma mudança grande, não só do PT, mas da esquerda mundial que se tornou bem mais hostil, principalmente ao agronegócio. Você tem no mundo inteiro uma agenda atrelada ao ambientalismo e a pauta ESG, né, ESG, muito mais radical e muito mais hostil. Você tem campanhas inclusive que chegaram a grandes bancos no Brasil, campanhas contra a pecuária que é tão central e tão importante pro Brasil, Brasil bastante conhecido nessa área. Esse, esse, essa radicalização da esquerda certamente vai afetar e já tem afetado o governo do PT ou possível governo do PT ou as propostas que o PT traz pra caso seja eleito. Inclusive, o programa de diretrizes original do Lula, que foi divulgado, previa a regulação, né, do setor agrícola brasileiro. Então, você, é uma coisa que entra já nas propostas. Depois pegou muito mal, eles acabaram removendo e, mas a, mas nós conseguimos fazer um ponto sobre isso? Por favor. Sobre essa questão, a gente tinha uma expectativa de remoção do termo regulação, mas ainda nesta semana, na proposta de governo do PT, no site do TSE, o termo ainda constava, sabia? Olha, vocês vejam, eles prometeram que iam remover, mas não removeram. Saiu em todos os jornais que eles fariam a remoção, mas eles acabaram não fazendo a remoção e é muito interessante. Então, você vê que há efetivamente essa, essa ânsia. Essa ânsia traduz e é possível que eles acabem fazendo a remoção porque pegou muito mal, repercutiu muito mal, mas ela traduz qual é a ânsia e qual é a visão ideológica por trás de um possível governo do PT. Enquanto isso, do lado do governo Bolsonaro, você tem uma relação com o setor agrícola que talvez seja melhor que um governo brasileiro tem em anos, né? O Brasil batendo recordes, uma relação muito boa e por isso que dentro do setor agro, o presidente Bolsonaro conta com uma, um apoio quase que unânime. Muito bem, diga pra gente como você avalia as pesquisas eleitorais, ainda com você Figueiredo, nesse contexto atual em que tem uma parte da população com indefinição sobre quem vai votar, tem alguns que já tem muita clareza sobre o seu voto, mas as pesquisas elas ainda têm poder de impactar a decisão do eleitor, elas vão ganhando ou perdendo relevância a partir de agora, momento que começam essas campanhas na TV, por exemplo. As pesquisas estão perdendo relevância porque elas estão se tornando ideologizadas, você tem visto um fenômeno muito forte no Brasil nas últimas eleições, mas também no mundo bastante forte aqui nos Estados Unidos, onde as pesquisas têm errado, errado feio, elas vão se aproximando de um resultado mais próximo perto das eleições, mas distante das eleições, elas erram e erram muito feio e o que é complicado é o fato delas errarem sempre na mesma direção, sempre superdimensionando a votação que o candidato de esquerda tem, qualquer que seja ele. Não só o Lula, mas aqui nos Estados Unidos, isso acontece com o Partido Democrata em todos os estados, aconteceu com o Joe Biden, e isso influencia porque gera uma sensação, uma expectativa de força maior do que a real no candidato de esquerda, de enfraquecimento e desânimo no candidato direita, isso afeta a mobilização do público, afeta mais aqui nos Estados Unidos do que no Brasil, mas afeta no Brasil também a arrecadação, as pessoas que estão dispostas a doar dinheiro para a campanha, então é uma coisa, e por isso as pesquisas estão perdendo a sua credibilidade. Tem problema de erro metodológico, e a gente pode falar mais sobre ele se for o caso, mas tem problema também de quais são os interesses dos institutos de pesquisa. Nós, por exemplo, temos no caso do Datafolha, uma pesquisa que é contratada pela Rede Globo, que é uma rede que tem uma posição anti-Bolsonaro muito forte, e já demonstrou isso editorialmente e não editorialmente, mas tem uma posição anti-Bolsonaro muito forte, que pagou meio milhão de reais praticamente, por exemplo, para o Datafolha fazer essa última pesquisa, o Datafolha que é do grupo Folha UOL, que é um grupo cuja linha editorial é tão à esquerda que daria inveja ao TV estatal não em Cuba. Então, realmente, quando nós enxergamos uma pesquisa contratada pela Globo e realizada pelo grupo Folha, é muito difícil nós enxergarmos credibilidade porque há um conflito de interesse gritante e ululante. Muito obrigada, Figueiredo. Pozonoff, como você avalia agora o impacto de pesquisas na tomada de decisão de alguns eleitores brasileiros ainda indecisos? O que você acha que vai ser um dos fatores para que esse grupo tome decisões a partir de agora em diante? Eu acho que existe um mito em torno dessas pesquisas, também da força dessas pesquisas. Há mais de 30 anos, ali na eleição do Collor versus Lula, eu via, óbvio, eu não era um analista nem nada, eu era um adolescente, mas vendo de agora, lembrando, percebe que ali tinha uma força muito maior, também a hegemonia da TV aberta, né, o que a gente chama hoje de TV aberta, era muito maior, as pesquisas eram divulgadas de uma forma muito menos regulamentada do que hoje, apesar de eu achar a regulamentação excessiva no Brasil, mas enfim, ali antigamente acho que tinha mais força no governo, na eleição Lula e Fernando Henrique também, agora hoje, né, a gente vive num cenário aí que as pessoas absorvem a informação de uma forma tão, mas tão diferente, tão mais pulverizada, que é curioso, e até por isso esses institutos de pesquisa estão perdendo credibilidade, como Paulo Figueiredo disse, e as pessoas, né, riem, elas dão de ombros, houve até um fenômeno recente na eleição do Trump, antes da eleição do Trump também, que os institutos mesmo perceberam que muitos eleitores começavam a zombar desse instituto de pesquisa, né, e daí diziam que iam votar, começavam a fraudar, por assim dizer, esse tipo de pesquisa, justamente para causar esse atrito de comunicação aí com o eleitor, então é um fenômeno novo esse, dessa pulverização, de como as pessoas absorvem a informação, e eu tendo a achar que hoje em dia as pessoas não se deixam levar tanto não pelas pesquisas, mas como o Paulo disse, é, acho que afeta alguma coisa, né, afeta aí o ânimo, afeta nos Estados Unidos mais do que aqui a arrecadação, mas eu acho que as pessoas aprenderam que a gente, né, isso também ficou bastante claro até nessa pandemia toda de Covid, aquele uso dos modelos matemáticos como se fossem capazes de realmente prever e manipular até a realidade e prever o futuro, eu acho que com as pesquisas está acontecendo um fenômeno um tanto quanto parecido, as pessoas estão percebendo as deficiências até metodológicas, no caso, desse tipo de pesquisa, sem levar em conta aí o que o Paulo já mencionou, sobre uma possível uma fé, né, uma tendência, um viés ideológico também, acho que as pessoas estão percebendo, e eu tenho sérias dúvidas se hoje em dia as pesquisas são tão relevantes assim na hora do eleitor tomar a decisão. Continuo com você, Pozonoff, porque a minha questão é, se as pesquisas já não têm a relevância que tiveram no passado, qual vai ser o fator principal para a tomada de decisão de um grupo que ainda não sabe em quem votar? Será economia? A gente teve redução do desemprego recentemente, expectativas de redução também nos índices de inflação, conta pra gente. Kellen, assim, as notícias econômicas, né, elas são absurdamente boas, assim, por onde quer que você olhe, realmente, expectativas negativas são revertidas, a gente vê aí melhora no emprego, na economia como um todo, né, só que aí a gente tem o fator da disseminação dessas informações, como isso chega ao leitor, espectador, ouvinte, se é que chega, né, e às vezes a gente sabe que a gente tem uma imprensa bastante tendenciosa e a gente tá vendo aí até o fenômeno desse mas. Então, uma notícia econômica, né, que seria determinante, talvez, pra que o eleitor indeciso, que também é uma minoria, né, vamos ser sinceros, eu acho que, assim, essa não é uma eleição que envolve muito debate de ideias, de propostas, é uma, esta eleição especificamente, é uma eleição que tem mais a ver com lealdade, e eu acho que essa lealdade ideológica, ela já vem determinada de alguns anos, né, não é? Eu acho que nem é de 2018, eu acho que vem antes disso, talvez, ali eu localizaria em 2013. Então, eu também acho que esse eleitor indeciso, talvez seja um pouco desse resquício de quando a gente não havia, não tinha uma população informada, como a gente tem hoje, informada por essas notícias que chegam de uma forma completamente pulverizada. Então, eu acho que, no final das contas, é isso. Essas pesquisas não vão, não são tão determinantes para os indecisos, a economia seria, agora a gente tem que ver como a população vai, como essas notícias boas da economia vão chegar à população. Muito bem, obrigada, Pouzonó. Figueiredo, pra você a pergunta, na sua primeira colocação ali, você trouxe alguns elementos sobre economia e eu gostaria de aprofundar a sua percepção sobre isso, o que você espera de um eventual governo Lula e de um eventual governo Bolsonaro no que se refere ao tema economia? O que pode mudar a partir desse novo governo, seja ele de Bolsonaro ou de Lula? Se você me permite, eu queria só acrescentar isso que o Pouzonófi colocou, que é muito importante, é o que a imprensa, que hoje tem um viés ideológico muito forte, ela utiliza uma técnica chamada de agenda setting, que é quando você super expõe assuntos que interessam a sua linha ideológica e esconde assuntos que não interessam. Então, e com isso você gera consentimento e consenso público a respeito de determinados temas e esconde os outros temas que talvez não sejam interessantes para a pauta da imprensa e como a imprensa majoritariamente é antibolsonarista, o que que acontece? Você tem assuntos como um crime envolvendo um petista e um bolsonarista no sul do país que é explodido de proporções nas redes sociais e porque isso leva a população a discutir esse assunto. Você tem um crime, um caso de um aborto de uma menina de 11 anos, que supostamente era por estruco, você joga esse assunto na discussão nacional. Você pega o caso de uma artista que diz que foi vítima de racismo em Portugal, você joga esse assunto na discussão nacional. Ao mesmo tempo que você pega temas muito irrelevantes para o país, muito relevantes, como por exemplo o crescimento econômico, o fato do Brasil estar com uma inflação menor do que a dos Estados Unidos, algo que eu nunca tinha visto na minha vida, o fato de que o Brasil está tendo recordes de exportação, o fato de que o Brasil está tendo queda no desemprego finalmente para desemprego na casa de um dígito e você some com essas notícias do noticiário e isso é muito importante na manipulação da percepção da opinião pública, um desserviço que o nosso jornalismo presta. Na questão da economia, que você me perguntou, e peço perdão aqui por ter me desviado o assunto. Super importante a sua colocação. Na questão da economia, você tem um, você tem, as pessoas precisam lembrar que em 2015, quando o PT saiu do poder, o Brasil estava na sua maior e mais grave depressão de toda a sua história, de toda a história da nossa nação, o PT deixou o nosso país na sua maior crise. Isso não aconteceu antes no Brasil, porque nós vivemos um momento de farra de commodities, de explosão da industrialização chinesa, demandando commodities como nunca, com taxas de crescimento muito altas, demandando inclusive produtos agro do Brasil e isso permitiu com que o Brasil tivesse, gozasse de um crescimento econômico ali naquele primeiro momento. Só que, e que o caos fiscal não fossem instalados. Só que no governo Dilma, isso não conseguiu sustentar, era insustentável para sempre e o Brasil mergulhou nessa depressão. Logo, o governo Temer foi um governo que entrou durante essa crise e o governo Bolsonaro veio em seguida, ainda com o Brasil em lenta recuperação. O governo Temer não conseguiu fazer maiores reformas porque sofreu completa, com completa falta de sustentação política, graças às denúncias lá, envolvendo inclusive o caso do Joesla. Então, quando entra o presidente Bolsonaro, ele entra com o Brasil ainda numa situação econômica muito difícil e assume, logo em seguida, pega a pandemia que talvez tenha sido a maior crise econômica da nossa história, alguns dizem maior do que a grande depressão de 29. Então, foi um cenário muito ruim. No último ano do governo Bolsonaro, você começa a enxergar o Brasil na contramão do mundo, onde o mundo entra numa recessão, os Estados Unidos já em recessão técnica, o FMI alertando para um risco de recessão global e o Brasil indo na direção oposta, com crescimento de 2% esse ano, um combate à inflação bem sucedido, superávit primário reestabelecido, desemprego, como eu disse, em um dígito. Então, um momento muito bom para o Brasil. O que nós devemos observar é o que aconteceu com os países que elegeram a esquerda nas suas eleições. Então, nós devemos olhar a situação do Chile, que vivendo crise inflacionária que nunca viveu, começando a sofrer problemas econômicos graves, a Argentina com inflação superior a 60% e a mais da metade da população passando fome, com uma situação de miséria, até os Estados Unidos, que viviam um momento de pujança econômica durante o governo Donald Trump e com a entrada do governo Biden, agora estão em recessão técnica com a maior inflação em 47 anos. Então, eu acho que o que os outros governos de esquerda fizeram quando assumiram o resultado econômico deles é um exemplo muito bom para o Brasil ver o que aconteceria se ele também elegesse um governo de esquerda. Gente, quero agradecer demais a participação de vocês e dizer que a gente ficou com gostinho de quero mais, porque a conversa foi realmente muito boa e passou muito rápido. Fica o convite aqui registrado para voltarem mais vezes. Paulo Pouzonoff, colunista da Gazeta do Povo, volte sempre, foi muito bom ouvi-lo. Muito obrigado, Kellen, muito obrigado, Paulo, muito obrigado a todos, espero estar aqui novamente, sim, em breve. Com certeza. Paulo Figueiredo, da mesma forma, foi uma satisfação ouvir as suas análises e comentários. Fica aqui o convite para você voltar em outras oportunidades. Obrigada pela presença de hoje, Paulo Figueiredo, comentarista da Jovem Pan. Eu que agradeço, agradeço a audiência, agradeço a você, Kellen, ao Pozonoff. Obrigado, voltarei mais vezes. Até a próxima, gente. E nós continuamos agora com outro assunto. A gente vai dar uma pausa no assunto eleição para entrar e apresentar para vocês um novo episódio da série Agricultor Todo Dia. A convite da IHARA, eu viajei até Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, onde vivi um dia como agricultora. Lá eu conheci uma das maiores fazendas irrigadas de algodão do mundo e vi um belíssimo exemplo de um agro que produz e preserva. Vamos ver? Bira, muito obrigada por me receber na sua casa. Bem-vinda. Me conta um pouquinho da sua história. Meu pai era madeireiro e a gente visualizava ser do agro. Parecia que não tinha espaço no Rio Grande do Sul para nós e a gente resolveu vir para o oeste da Bahia para ter uma produtividade maior, né? Nos seus melhores sonhos, você imaginava que seria tão grande e tão bacana quanto é? A gente sonhava em plantar mil hectares de área. Hoje estamos próximo a cem mil. Fábio, aqui é o teu ambiente de trabalho. Me conta como é que funciona. Isso, esse aqui é o nosso escritório de área, né? Você se sente parte de algo maior, assim, da produção de tecido que vai para o mundo inteiro? Muito gratificante, né? E saber que a gente contribuiu para isso. De chegar no final da safra, ver que teve uma boa produção, entendeu? Que sai para o mundo inteiro, praticamente, a exportação nossa que a gente tem. Qual a missão de hoje? Nós vamos coberizar o Pivo 14, né? Combater o Bicudo hoje, né? Que é uma organização principal praga do algodão. Gente, minha primeira colheita de algodão com esse visual. É algodão que não acaba mais. Meu primeiro fardo, aquele ali, ó. Tirei onda. Viran, o que é aqui? Aqui são 28 quilômetros de canal que interligam os pivôs, fazem a captação no rio e os canais distribuem a água em toda a fazenda. O grupo tem 24 mil hectares de área irrigada, com o objetivo de chegar em 30 e hoje é a maior fazenda irrigada do Brasil. É, o exemplo é melhor que tudo, né? A maioria das pessoas falam que está destruindo a natureza, que não está preservando. Aqui nas fazendas nós temos uns 20% da área preservada e temos um rio que é maravilhoso e que está sendo preservado também. Esse rio aqui dá para a gente beber água direto dentro? Dá, dá para tomar, sim. Vamos beber. Eu acho que o pessoal da cidade não entende, talvez o agricultor, né? A água no universo, ela gira. Eu estou pegando ela emprestada aqui, ela está evaporando e está indo para a natureza. A gente depende dela. Sem a natureza a gente não vive aqui. E desde que chegamos aqui a gente cuida dela. Essa imagem desse rio, esse momento, essa beleza de toda a natureza, ela é o que a gente precisa. É mais exemplo e menos discurso. O meu, onde é que é que a gente está agora? O algodão você tem que transportar ele do campo, trazer para cá. Então ele vai para essa indústria, que ele vai entrar aí, ele vai tirar toda a lãzinha do carroço e vai separar. Aqui está a puma e aqui está o carroço. Hoje o algodão você tem até quatro insumos. Uma maior, segundo o carroço. Aí em terceiro vem a fibrilha e a casquinha do algodão. Ela está sendo alimento pragado e hoje a duva orgânica. Do algodão não se perde nada? Não se perde nada do algodão. O pessoal olha e acha que é simples, que as coisas às vezes acontecem com facilidade, simplicidade. Não é bem assim, né? Todo desgravamento é bem complicado, né? A gente morava na beira do rio, tomava água do rio, tomava banho no rio. O rio era muito limpo, só que às vezes dá saudade, um chuveiro quente, umas coisas assim, né? Ou você aprende ou você cai, né? E aqui teve que ser muito forte para sobreviver. Vários que vieram pra cá e pô, ah, você tá doido, isso aqui não é pra mim, né? Muitas dessas pessoas tiveram uma força descomunal pra desbravar lugares que eram inabitáveis há décadas atrás. E cria um império, sabe? Isso não é pra todos, é pra poucos. Vigar pra trás é legal, é muito importante ver tudo o que aconteceu, mas ou pra frente, a teoria que tá vindo, aí é muito importante, né? A gente nasceu com tudo praticamente pronto, né? Acho que por isso que a gente tem essa vontade de trabalhar também, pra poder merecer também, sabe? Eles fizeram o melhor, eles podiam com as ferramentas que eles tinham. Hoje com tudo que a gente tem na mão, né? As ferramentas e tal, que antigamente não tinha, eles conseguiram chegar nesse ponto. No mínimo, a gente tem que melhorar. Só tocar o mundo não aceita mais, né? Até com o meu filho que tá gerenciando uma fazenda hoje, tem coisas que ele tem razão. Ele consegue ainda ganhar de mim, né? Isso é muito legal, né? Primeiramente, você tem que brindar com você mesmo. E segundo, com todos os colaboradores que também te ajudaram nessa passagem. E fazendo com que o mundo admire uma região que era árida, e que hoje é uma das maiores produtoras do mundo no segmento agrícola, né? Por onde a gente andar no Brasil, e alguém te perguntar sobre Mato Piba, é lá que está, uma fronteira agrícola, onde desbravadores levaram o agronegócio e fizeram o desenvolvimento social daquela região desabrochar. Esse é um papel transformador da agricultura brasileira. Que honra conhecer essas histórias pelo Brasil, visitar essa gente trabalhadora e transformadora. Obrigada à família Franciose pela acolhida, e a gente segue em viagens pelo Brasil afora, para que eu viva um dia como agricultora, e possa revelar tudo isso aqui na Jovem Pan News. Ganhou destaque nesta semana a possibilidade de a China suspender as compras de carne bovina da Austrália e Nova Zelândia. A justificativa é o alto risco de febre aftosa na região. A notícia foi divulgada pelo jornal Australian Financial Review, que citou uma reportagem da imprensa chinesa. Atualmente, a Austrália e Nova Zelândia não possuem casos de febre aftosa, e os países, inclusive, aumentaram a vigilância e medidas de biossegurança para evitar que a doença entre no país, já que a Indonésia, país vizinho, confirmou o surto de febre aftosa no rebanho. Uma reportagem da agência de notícias Reuters indicou que tanto a Austrália como a Nova Zelândia não receberam comunicado oficial da China, suspendendo as compras. A febre aftosa é causada por um vírus altamente contagioso, que acomete o rebanho suíno e bovino, por exemplo, e pode causar a mortalidade nos animais mais jovens. O Brasil é livre da febre aftosa. A gente vai abordar esse assunto sobre os aspectos de impacto no mercado pecuário, tanto para o produtor pecuarista, quanto para o consumidor. E recebemos para esse bate-papo, para uma super análise, a CEO da Agrifato. Ligia Pimentel, uma satisfação ter você aqui conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, Kellen, pelo convite. Uma alegria ter aqui você para analisar esse tema para a gente. Primeiramente, eu gostaria de saber quais são as razões que você pode apontar para a gente para uma eventual situação de embargo da China a países como a Austrália, por exemplo, a carne de lá. Se isso está no seu radar, se existe um alto risco disso acontecer, quais os impactos para o Brasil? Há problemas políticos. Recentemente, a Austrália se posicionou, o governo australiano se posicionou parcialmente favorável à questão de Taiwan. Ao governo taiwanês, a gente entende o ciúme da China em relação à Taiwan. E a China sinalizou na sua mídia alguma retaliação nesse sentido. Isso é o que a gente levantou com fontes que comercializam carne da Austrália para a China. Tanto é que a notícia em algumas horas foi até desmentida. Houve o retorno dos embarques muito rapidamente após um mal entendido entre um comunicado da alfândega chinesa e os importadores de carnes chineses que pararam de importar e algumas horas já retomaram as importações por parte, juntamente, aos exportadores australianos. Então, acho que está dando para entender um pouco a confusão. Eles também, assim como nós, têm algumas dificuldades na transmissão das informações. A gente, às vezes, se sente um pouco órfão aqui da tradução do mandarim para o português, intermediado pelo inglês. Lá eles têm alguma coisa parecida. Então, houve também algum ruído em relação à interpretação dos comunicados que foram emitidos. Mas o embarque, logo, rapidamente, ele foi retomado. Então, pelo que a gente conversou, parece que a sinalização foi política. E a gente sabe que isso, eventualmente, acontece. Obviamente, se houvesse um problema sanitário com a Austrália, eles teriam que sofrer, eles sofreriam algumas sanções, certamente, assim como aconteceria conosco ou com qualquer outro país, pela gravidade comercial da infecção pelo vírus da febre afetosa. Muito importante essa separação que você faz, Lígia, sobre o aspecto político, o aspecto comercial. E a nossa audiência, especialmente a de pecuaristas que nos acompanham, gostariam de ouvir de você a sua visão de futuro. O Brasil é considerado uma opção de fornecedor de carne bovina à China. É um dos principais clientes que a gente tem hoje à China. Como você avalia? A China pode aumentar o seu apetite num futuro breve e próximo em função dessas questões geopolíticas, políticas e comerciais que estão rondando o mundo no atual momento. Qual é o seu cenário base para o curto e médio prazo, levando em consideração esses aspectos que a gente colocou sob a mesa? Eu vou antecipar já aqui o que seria talvez a conclusão, mas a gente tem situações pontuais já vivenciadas que mostram o risco que representa a nossa concentração sobre China como nosso maior importador. Para você ter uma ideia, em julho, fechado, a gente exportou 66%. 66% de tudo que saiu do Brasil foi para fora, foi para a China. Ou seja, é uma exposição grande. Então, qualquer probleminha, qualquer pedra no caminho que nós tenhamos com China, como já aconteceu no passado, certamente vai trazer efeitos negativos para a formação de preços domésticos aqui no Brasil. Os pecuaristas costumam perguntar a gente não deveria estar focado em outros mercados para evitar isso, para diluir esse risco. É claro que sim. Nós temos feito isso. A gente abriu aí vários mercados desde 2015 para cá, que foi quando a gente liberou a exportação de carne bovina diretamente para a China, para a China continental. Então, a gente pode citar aí vários países. O último, que é muito interessante, por sinal, e eu vou explicar já o porquê, que faz parte desse cenário base, é o Canadá. Então, a gente pode até, às vezes, pensar em subestimar o Canadá, como já subestimamos os Estados Unidos, mas quando a China saiu no último trimestre do ano passado, os Estados Unidos justamente se tornaram nosso maior parceiro comercial nesse período. Então, nós temos diluído em outros mercados esse risco. Agora, não há como comparar qualquer outro país em termos de consumo e principalmente de mercado consumidor, potencial consumidor, com a China. A China é um mercado de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, quase um arredondar para cima, 1 bilhão e meio de habitantes. É muita coisa, né? Qualquer crescimentozinho, qualquer aquecimento pequeno do consumidor chinês em relação à carne bovina vai se estabelecer aí como um grande tsunami em termos de consumo. Nós já vivenciamos isso. Então, vamos pegar aí o exemplo passado, que foi quando a peste suína africana dizimou o rebanho suíno chinês, chegou a quebrar aí praticamente 40% do rebanho deles, do contingente, né? E eles saíram habilitando plantas mundo afora, especialmente no Brasil, por sermos grandes fornecedores. E isso acabou resultando numa onda de alta, justamente na fase de alta de ciclo pecuário, um contexto doméstico que a gente tinha também de falta de oferta. E os preços subiram bastante e a gente viveu isso em 2020, 2021. Daqui para frente, a gente está entrando na fase de baixa do ciclo pecuário, já contextualizando para montar um cenário. E a China deve continuar levando carne bovina daqui para lá, importando a nossa carne. Por quê? A Austrália tem um problema político com eles, os Estados Unidos agora também, a gente sabe aí da visita da Nancy Pelosi à Taiwan, isso gerou aí um conflito diplomático que, por sinal, a gente não vê ser tão criticado quanto algumas falas do governo federal aqui no Brasil, que também foram duramente criticadas lá atrás. Então a gente não sente uma isonomia de tratamento quando há conflitos políticos muitas vezes, né? Eu estava assistindo a sua entrevista anterior, acho que só para a gente trazer um arranjo aí em relação ao que estava sendo discutido antes. E, dito isso, é interessante a gente lembrar agora do contexto nacional produtivo norte-americano, que também é um fornecedor chinês, apesar de diferença de preços, eles têm o mercado deles lá, que é já mais consolidado em termos de branding, de marca, né? Os Estados Unidos estão justamente na fase contrária que a gente vivencia aqui agora. Eles estão entrando em fase de alta de ciclo pecuário, eles vivenciam, assim como o Brasil, um cenário inflacionário generalizado, por isso inflação, né? Aumento de preços generalizado, não é focalizado em um produto, mas eles enfrentam inflação assim como nós, principalmente pela questão dos combustíveis, mas também pela distribuição de renda e outros motivos. E a carne, nesse momento, está subindo. Um ambiente bem similar assim ao que nós vivenciamos em 2021, por exemplo, né? Especificamente mais em 2021. E o aumento do preço da carne, ele está combinado à fase de alta do ciclo pecuário. Liquidação de fêmeas, a gente tem visualizado um aumento da participação de fêmeas nos confinamentos norte-americanos, ou seja, o mercado estava ruim há um tempo atrás, há um tempo, vamos abater mais fêmeas porque não está legal a rentabilidade, não estou interessado em produzir bezerros, não estou interessado em aumentar a minha produção e agora vem o reflexo dessa ação e desse mau cenário que eles vivenciaram no passado. Para fazer mais um contraponto a essa análise que eu estou te falando, que eu estou te colocando aqui, JBS, por exemplo, que tem uma exposição ao mercado norte-americano, compôs os seus resultados operacionais divulgados aí nos seus balanços trimestrais do ano passado, muito focado em renda dos Estados Unidos, na operação norte-americana e não na brasileira, ou seja, lá eles vivenciavam um momento de matéria-prima mais barata, potencializando o ganho da indústria e agora isso vai se reverter. Agora é fase de alta lá e a China vai fazer o quê? Puxa vida, lá está caro, vamos negociar um pouco mais com o Brasil, vamos dar uma favorecida no mercado brasileiro que está mais competitivo. Muito bem, Lígia, para a gente fechar esse bloco de análise que você está trazendo para a gente, gostaria de pedir para você então uma resposta para a nossa audiência de pecuaristas. Com esse contexto colocado, você enxerga sustentação ou até uma condição para um viés de alta, apesar dessa mudança no ciclo pecuário que você já sinalizou? E como fica para o consumidor que tem reclamado do alto custo da carne bovina? Rapidamente para a gente entrar num outro assunto que marcou a semana também com você. Olha, em relação ao varejo, o que acontece? No ano passado, no ano retrasado, o boi subiu mais rápido do que a carne no varejo. Isso acontece mesmo porque os grandes choques de preços, eles acontecem por conta da oferta. Então eu preciso de boi, eu compro boi e o boi sobe muito rápido. Até eu alocar isso no varejo, acontece de uma maneira mais lenta. Então o varejo não vai derrubar de maneira substancial o preço da carne porque ele precisa recompor as margens desse produto. Isso acontece sempre, a gente dificilmente vê a carne cair. Apesar de que quando sobra carne a gente vê promoções no fim de semana. Mas se você pegar de uma maneira mais substancial, mais generalizada, média do mês, vai ser mais difícil a gente observar esse recuo do varejo. Talvez pare de subir. Isso a gente imagina que possa acontecer. Em relação ao que pode acontecer com os preços daqui para frente, hoje nós temos escalas longas. as escalas médias do Brasil estão girando em torno de 12 dias. Isso dá escala daqui até o fim do mês de agosto. Se acontecer de não se comprar mais nada daqui para frente e é difícil porque a gente viu a paralisação de plantas frigoríficas, acho que é um próximo assunto que a gente vem tratar. A gente colocou mais boi em menos operações, em menos plantas de abate. Isso aumenta as escalas naturalmente e continua pressionando os valores. Mas assim que as escalas enxugarem, a gente visualiza alguns pontos. O primeiro, julho e agosto foram meses ruins e a gente já está visualizando uma intenção de confinamento um pouco menor para novembro. Outubro ainda não, novembro sim. Segundo, corrida eleitoral, começou oficialmente, sempre distribuí dinheiro, a gente sabe disso. Terceiro, a melhoria dos indicadores econômicos, principalmente de desemprego e inflação, a gente nota até uma deflação sendo registrada nos últimos levantamentos, nas últimas divulgações, isso deve começar a fazer surtir efeito daqui para frente. Economia sempre se comporta como um grande transatlântico no oceano. Para mudar de direção, a gente precisa de distância e de tempo para sentir. Excelente, Lígia. Volto com você em um segundinho, porque outro tema que marcou o mercado pecuário no Brasil foram os impactos da concessão de férias coletivas em unidades da JBS em regiões de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará, que atendem exclusivamente o mercado doméstico. Como consequência, o preço da rouba registrou queda e forçou alguns pecuaristas a deslocarem os animais para outras regiões. A JBS não retornou o nosso contato sobre pedido de informações sobre esta situação. Lígia, para fechar a nossa entrevista, quais os efeitos dessas férias coletivas para a pecuária nacional e as tendências a partir de agora? Algumas plantas já sugeriram que devem voltar nos próximos dias. Algumas outras, por exemplo, como Tucumã, nos deixaram um pouco mais preocupados. O fato é que foram plantas pontuais sendo paralisadas. Então, para efeito de comparação, pega 2017 em que a JBS teve que paralisar todas as suas plantas, um efeito obviamente menor e mais regionalizado. Mas, nessas regiões o que acontece é que sobra mais cabeças prontas para serem abatidas e menos plantas. Então, as escalas de abate naturalmente se alongam e os preços ficam ainda mais pressionados. Nós visualizamos isso de fato nos levantamentos de escala que estavam começando a encurtar houve a paralisação e elas voltaram a aumentar. Essas plantas foram paralisadas em praças de estados de pecuária representativa então acabou surtindo um efeito no mercado como um todo. E esse é o efeito. Aumento de escalas, queda de preço agora nesse primeiro momento e isso precisa ser enxugado então o mercado continua pressionado. Lídia Pimentel, uma grande alegria te receber no Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News ou da Agrifato. Volte sempre, é muito bem-vinda. Obrigada, Kelly. Um abraço. A você também. Até a próxima. E vamos em frente porque a geopolítica e a economia do Brasil e do mundo estão no centro das atenções do agronegócio há um mês do início do plantio da safra 22-23, safra de soja. A alteração no cenário pode trazer impactos nas plantações de commodities negociadas no mercado internacional e nos custos e insumos agrícolas para as lavouras. Na semana, Estados Unidos e Taiwan indicaram que vão iniciar negociações econômicas e comerciais, fato que aumentou a tensão com os chineses. O anúncio acontece após congressistas norte-americanos visitarem Taiwan no último fim de semana e agora multinacionais começam a reavaliar o chamado risco China. Enquanto isso, a China anuncia que vai enviar tropas à Rússia para participar de exercícios militares conjuntos. Já no mercado internacional, o gás natural na Europa se aproxima das máximas históricas desde 2008 e gera temor sobre impactos econômicos e em indústrias de fertilizantes com eventuais altas de custos de produção. Para tratar destes temas, a gente vai agora receber os nossos convidados. Felipe Serigate, pesquisador do FGV Agro. Seja muito bem-vindo, Felipe. Olá, Karen, tudo bom? Muito bem, obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo, assim como você, Marcelo Melo, Head de Fertilizantes da Stone Neck. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, prazer estar aqui com vocês sempre. Da mesma forma, vamos girar tal ponto a nossa audiência ansiosa para ouvi-los. Felipe, começo com você. A efetivação de um acordo econômico e comercial entre Estados Unidos e Taiwan deve aumentar ainda mais a tensão com a China, onde o agro brasileiro fica nessa discussão, hein? Sem dúvida alguma, então a gente está operando com tensões bastante elevadas ali no Mar do Sul da China. Certamente, o governo chinês dará alguma resposta, porém, a gente não pode esquecer, os chineses são pragmáticos, eles não são impulsivos, eles não são tempestivos, então mesmo que essa resposta não apareça agora no curto prazo, em algum momento haverá um reposicionamento do governo chinês. Só, sem querer estender muito, nós vimos, quando teve a última guerra comercial, o último atrito comercial entre Estados Unidos e China, que isso abriu uma janela de oportunidade para produtos brasileiros, um destaque merece certamente para a soja. não sei se a mesma coisa deverá acontecer agora. De novo, os chineses são pragmáticos, por que eles bateram nos grãos? Não é porque é importante para os Estados Unidos, tem, a pauta dos Estados Unidos é muito mais diversificada, mas porque os grãos são produzidos em uma região que era sensível para o Trump. Então, o objetivo do chinês era bater onde ia machucar no presidente de plantão ali no momento. Temos um presidente democrata, se bater nos produtores isso vai doer no democrata? Tenho dúvidas, não sei se essa vai ser a resposta chinesa. Obrigada, Felipe. Marcelo, para você, algum risco para as cadeias globais, por exemplo, de fornecimento nesse impasse entre China e Taiwan, por exemplo? Vamos lembrar que a China é bastante importante para fornecimento de fertilizantes também ao Brasil, não é? Exato, muito importante e, bom, as consequências geopolíticas são muito grandes, por exemplo, se houver realmente uma situação muito drástica, quer dizer, o Brasil é inenso exportador de várias commodities, não só da soja, mas de minério de ferro, de celulose, de inúmeras commodities para a China, e isso seria um impacto muito grande. e, por outro lado, a China é grande produtor de fósforo, que é muito importante matéria-prima para a nossa produção de soja. Então, acho que o Brasil também tem, nesse sentido, um bom poder de barganha para tentar negociar algo em conjunto, ou seja, a China, se nos dá fosfatados e a gente embarca a soja, então, acho que isso é uma boa válvula de escape, desde que esse relacionamento mais internacional, global, não chegue a ponto tal que proíba uma negociação efetiva entre Brasil e China, que me parece que seria maluco nesse momento. Obrigada, Marcelo, a gente continua para a próxima rodada, são muitos os temas, há praticamente um mês do início da próxima safra de soja no Brasil, a gente quer monitorar tudo com vocês, e para você, Felipe, a pergunta é se a aproximação entre China e Rússia nos indica que a gente está tendo uma mudança significativa na configuração da geopolítica mundial e que tipo de impactos você pode observar também para o setor agropecuário, se há algum nesse momento. Sem dúvida alguma, os barquinhos da geopolítica estão caminhando para direções distintas daquelas que a gente já estava acostumado, no entanto, nós não sabemos ainda em que portos esses barquinhos vão atracar, a gente só sabe que a direção certamente mudou. Quando a gente olha para a geopolítica, está se delineando de uma forma mais clara a formação de dois grandes blocos. De um lado, o Ocidente, que não é uma questão geográfica, Estados Unidos, União Europeia, Japão, Austrália, Filipinas, Taiwan. E do outro lado, um bloco centralizado na China, que ganhou, vamos dizer assim, esse ano, um ótimo reforço chamado Rússia. China, grande demandante de commodities, seja agrícola, seja energética, seja mineral. Do outro lado, Rússia, uma grande ofertante também de um grupo dessas commodities. É um ótimo casamento que o Ocidente acabou colocando em cima da mesa para a China para tentar defender o avanço chinês em cima da União Europeia. Quando a gente olha aqui para o agronegócio brasileiro, acredito eu que no curto prazo, tirando alguma oscilação de preço por nervosismo, por aversão a risco, a gente não vai ter grandes consequências em termos comerciais. no entanto, olhando um pouco mais para frente, a gente não pode esquecer que nós já exportamos frango para a Rússia. A Rússia foi uma grande compradora de frangos nossos. No entanto, a Rússia aumentou a sua produção de frangos. Hoje, ela exporta esse produto. Em outras palavras, a Rússia se aproximando da China no médio prazo, eu não descarto a possibilidade que ela possa passar a fornecer produtos para a economia chinesa, que hoje nós somos o grande fornecedor. Provavelmente, nós permaneceremos sendo o grande fornecedor, só que um pedaço da nossa fatia, a Rússia pode atender. E agora, essas duas grandes economias estão numa relação muito mais próxima. Por fim, eu sei que estou me estendendo aqui às vezes, do lado agora do Brasil, minha preferência é que a gente tomasse uma posição mais semelhante à que a Índia tem feito, com maior independência. Em termos geopolíticos, nós não somos tão relevantes assim, com exceção, como fornecedor de alimentos para o resto do mundo, ou seja, a gente manter a nossa independência não vai incomodar ninguém. Veja a situação da Índia. Estados Unidos, eu quero tecnologia e equipamento de vocês. Rússia, eu quero com moda energética de vocês. Se mantém com o diálogo aberto, com praticamente todo mundo, em alguns casos com atrito maior, que é o caso da China, mas mantém no cenário internacional maior independência. Na minha opinião, pode ser uma referência para nós. Muito bem, obrigada, Felipe. Marcelo, você que é uma pessoa que acompanha muito de perto essa questão geopolítica também pela importância que tem para fertilizantes, diga para a gente como é que está a questão envolvendo a Rússia, que é um dos principais fornecedores, me fugiu a palavra, de fertilizantes para o Brasil. havia uma grande preocupação sobre a remessa de produtos em função da guerra. A gente viu o Brasil batendo recorde de importação a um cenário de conforto em relação à vinda desses produtos, mesmo de regiões como da Rússia, que vive em uma guerra, nesse momento, envolvida em uma guerra na Ucrânia. ou você não descarta riscos que podem, por exemplo, atingir a gente numa eventual segunda safra, a safra de inverno 22, 23? Não, agora os riscos de fornecimento foram totalmente ultrapassados, a Rússia já praticamente regularizou o fluxo de fertilizantes para o Brasil e os canais estão abertos com razoável tranquilidade. As importações foram muito fortes aí entre abril e julho, foram 40% maiores no caso de fósforo e 55% maiores no caso do potássio, onde havia um risco concreto de desabastecimento. Está completamente descartado, não vai haver falta absolutamente de fertilizantes aqui para a safra verão e mesmo para a safrinha, logo em seguida também. Isso está sob controle, nenhum problema nesse sentido. No cenário geopolítico hoje tem algo que te preocupa, que vale a pena a nossa audiência ficar atenta a partir do seu ponto de vista? Olha, Kellen, eu acho que talvez os desenvolvimentos dessa discussão, desse problema mais na China, mas isso, por exemplo, não é um problema muito sério para a safrinha, porque na safrinha nós estamos falando de nitrogenados e a China não é um grande exportador de nitrogenados. Quer dizer, ela é para a Índia, mas para nós acho que isso não seria lá tão relevante e de resto não vejo problema. Muito bem. Então, vou pegar um gancho aqui, Felipe, que você vai te pedir licença para continuar com o Marcelo e inverter a nossa ordem, porque o preço do gás natural, Marcelo, na Europa atingiu patamares próximos aos picos históricos, e eu gostaria de saber, na sua opinião, qual o efeito de contágio nisso para a formação dos custos de fertilizantes, porque esse é um tema que tem impacto direto, eu imagino, para a nossa audiência especialmente preparar o futuro que vem aí. O que você gostaria de destacar para a gente? Olha, exato, então o preço de gás natural, o índice TTF, que é o índice mais importante usado lá na Europa, ele subiu da ordem de 10 dólares por milhão de BTU, isso aí, digamos, em início de 21, e ele está agora acima de 70, 72, então multiplicou por 7. Isso aí praticamente está inviabilizando a produção local na Europa de nitrogenados, cerca de 60% da capacidade já está ociosa, eles estão produzindo com cerca de 40%, e isso torna a Europa num grande importador, que ela não era, ela mais ou menos estava numa posição neutra, uma posição de equilíbrio, e importava um pouquinho, mas agora ela está se tornando, vai se tornar um grande importador, porque ela não tem condição de produzir internamente, então isso aí afeta o preço, mas de novo, isso aí não chega a ser um fator que traga preocupação quanto ao fornecimento mundial, o que ocorre é que afeta o preço, então nesse momento nós estamos vivendo uma situação onde nós temos alguns fatores muito importantes autistas, como esse, por exemplo, e outros fatores também bastante fortes de baixa, baixistas, então o mercado está um pouco estranho, ele sobe 50, 100 dólares, depois ele cai de novo, nós estamos aí rodando nessa faixa. A tendência para a nossa audiência que ainda tem negócio para fechar para fertilizante, é qual na sua visão e qual é a melhor recomendação no momento, faz um pouco de negócio, espera um pouco mais? Olha então, no nitrogênio o melhor é ele comprar já, porque agora nessa semana inclusive caiu bem o preço do nitrogênio, então ele está num preço bom, adequado, e daqui a pouquinho a Índia vem e vai chamar uma concorrência que está no radar de todo mundo, daí o preço vai subir de novo, então essa é a situação para o nitrogênio que digamos é a parte mais importante da safrinha. Quando você olha para o fósforo e para o potássio, ambos estão numa tendência de queda moderada, o potássio até teve uma queda mais forte essa semana, mas é uma situação, uma tendência que vai prevalecer, então quanto mais ele puder atrasar a decisão de compra de fósforo e de potássio, ele está ganhando semana a semana porque os preços estão cedendo mesmo. Muito bem, obrigada Marcelo, Felipe volto com você, o nosso tempo está passando muito rápido e eu gostaria de fechar esse painel perguntando a você Felipe quais são as principais considerações que você gostaria de chamar a atenção da nossa audiência para essa nova temporada que vem aí a safra nova 22, 23 de soja, a gente tem um processo de eleição agora nos próximos meses, a gente tem um risco cambial, um cenário geopolítico bastante sensível e a não radar de muitos agricultores uma preocupação para manejar algum eventual descasamento em que o custo foi feito num patamar de dólar acima de 5,30 ou ao redor disso e eventualmente pode ter um preço de venda no futuro mais baixo. O que você está entendendo hoje como o principal ponto para a gente chamar a atenção da nossa audiência para que eles façam um manejo dessa gestão aí de risco? então vamos lá com relação ao mercado cambial com relação ao dólar são os dois pontos que você colocou perfeitamente aqui olhando para a mercado interno a gente tem um cenário eleitoral para atravessar então temos aí 45 dias 60 dias ali com bastante potencial de volatilidade vezes se a gente estivesse conversando há dois meses atrás a situação seria diferente ao longo desse período nós temos visto nas pesquisas de intenção de voto um estreitamento entre as duas candidaturas mais viáveis e naturalmente ambas as candidaturas uma está vendo opa minha situação que era mais confortável está ficando cada vez menos a outra candidatura está dizendo opa acho que dá para chegar lá então provavelmente a gente vai ver uma agressividade maior entre as duas campanhas olhando lá para fora acho que hoje é um ótimo exemplo porque ontem o que o Banco Central dos Estados Unidos fez tanto na ata que ele divulgou na quarta-feira como no pronunciamento de ontem deu um puxão de orelha no mercado mercado vocês estão muito animados eu estou com uma inflação que deu o primeiro sinal de desaceleração no mês passado só que ainda está em 8,5% eu tenho que levar essa inflação para 2% a minha alta de juros não vai terminar tão cedo sosseguem vocês aí para nós aqui o que isso significa reduzam seu apetite a risco só que a nossa moeda os nossos ativos aqui no Brasil para o mercado nacional são ativos mais arriscados ou seja a gente está enxergando o que agora justamente nossa taxa de câmbio subindo olha lá para fora quanto mais duro for o Banco Central dos Estados Unidos mais alta deve ficar a nossa taxa de câmbio aqui no Brasil muito bem Felipe Serigatti muito obrigada pesquisador da FGV Agro volte sempre foi um prazer recebê-lo e eu passo a palavra a você Marcelo para aqueles 10 segundinhos finais chamando a atenção da nossa audiência olha então eu acho que está tudo tranquilo a safra verão está sob controle muita gente não comprou ainda digamos o final da compra está um pouco mais atrasado que o ano passado e nós estamos acabando a nossa pesquisa e estamos vendo o ano passado estávamos nesse momento com 80% já das compras para o segundo semestre prontas e desta vez nós estamos aí perto de 70% então estamos uns 10% abaixo do que estava no ano passado mas a situação é tranquila e com relação a safrinha o melhor é comprar a ureia o mais rápido possível porque o preço está muito volátil agora está caindo daqui a pouquinho vai estar subindo Marcelo Melo uma satisfação obrigada por trazer essa última informação com destaque e uma manchete também para a nossa audiência você que é head de fertilizantes da Stonex nosso convidado para voltar mais vezes obrigada Felipe obrigada Marcelo até a próxima e eu tenho um recado para você agora um pasto verde bonito com as forrageiras em dia e cheio de gado bem alimentado é tudo que a gente quer não é mesmo? e esse cenário está mais perto do que você imagina a Ihara veio com tudo com um super lançamento que coloca a disposição da sua pastagem a inovação e a qualidade japonesas dos defensivos que já são reconhecidas no mercado estou falando do novo portfólio para a pastagem a Ihara está com fungicidas herbicidas inseticidas e até óleo para o pasto tudo para proteger as forrageiras e tornar a sua produtividade ainda maior o que você está esperando? abra a porteira para a tecnologia Ihara entrar e o seu rebanho aumentar acesse ihara.com.br ou o QR Code na sua tela e saiba mais sobre esse lançamento incrível Ihara tradição na agricultura agora no campo da pastagem muito bem o Hora H do Agro de hoje fica por aqui nós nos vemos na próxima semana até lá tchau tchau Hora H do Agro com Kellen Severo oferecimento Ihara